A Marisa Leite Peixoto, ela diz, bom dia Ana Cristina, até agora não foram lá no terreno ao lado da UPA, né? O mato está quase entrando na UPA, tem muito pernilongo, será que não vão tomar providências? Olhem por nós, ô dona Marisa, tá complicado, né? Que tem de gente reclamando de terreno baldio aqui em Três Lagoas, não é brincadeira? Dona Marisa, eu vou pedir pro Israel dar um pulinho hoje aí pra conversar com a senhora pra gente mostrar aqui amanhã no RCN Notícias também a situação deste terreno ao lado da UPA, tá? Passa o endereço pra gente, pra que a nossa reportagem possa ir aí pra verificar esta situação pra gente mostrar aqui também, pra ver se providências serão tomadas. Antônio Luiz, a gente recebeu o recadinho aí também? Isso mesmo, Ana, tem recado aqui, a Rua Michel Tomé, ela já reclamou, inclusive eu me lembro dessa reclamação aqui da Joyce e ela disse que até agora não foram ver o terreno, é, ela, é o nome, é a Joyce, né? Ela já disse que ligou várias vezes lá e também ninguém atende. Tem, é, o problema também continua, é, deixa eu ver aqui o endereço, na Rua João Martínez Montalvão 771 no Paranapungá também tem o mesmo problema. É, João Martínez Montalvão, né? Então olha aí, gente, é reclamação de todo lado da cidade, os moradores não aguentam mais essa questão dos terrenos baldios tomado por mato, sujeira e inseto causando transtorno aí aos moradores. Moradora lá do Parque São Carlos, inclusive, reclamando de pernilongo e por falar em pernilongo, viu, gente? Tem muita gente questionando essa questão do fumacê aqui em Três Lagoas, da borrifação, muita gente solicitando, muito pernilongo por tudo quanto é bairro da cidade. E pra vocês terem uma ideia, gente, Três Lagoas já registrou 400 casos confirmados de dengue somente neste ano. Olha só, 400 casos confirmados de dengue somente neste ano. Na verdade, suspeitos, né? 400 casos suspeitos de dengue já foram registrados neste ano. São 400 pessoas que apresentaram sintomas de dengue, procuraram aí as unidades de saúde. O número é alto e essa situação já começa a preocupar também, né, a situação da dengue. A Kelly Martins, inclusive, acompanhou aí o trabalho do bloqueio químico feito aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar essa reportagem. Os agentes de endemias estão trabalhando no entorno de todas as residências que moradores tiveram resultado positivo para dengue. O inseticida é aplicado em um raio de 300 metros, como medida para evitar que apareça novos casos da doença. Nesta semana, a ação foi realizada no bairro Vila Nova, região que apresentou alto índice de moradores infectados, como explica esse agente. O trabalho é feito porque há um suspeito positivo de dengue em um quarteirão e aí é feito um trabalho em torno daquele quarteirão. Esse trabalho é feito hoje aqui na Vila Nova, mas ele é feito em toda a cidade. Depende de chegar lá para o setor o caso, né, e aí a gente, nós do bloqueio, saímos para fazer esse bloqueio. Como todos os anos, né, vai chegar na época da chuva, é normal. Todos os anos é a mesma coisa, não muda muito. Se vai chegar na época da chuva, vai faltar um pouquinho de cuidado, né, da população, e aí todos os anos é a mesma coisa. O número de casos na cidade já tem chamado a atenção do setor da saúde. Para se ter uma ideia, Três Lagoas registrou 396 casos suspeitos de dengue desde o início do mês de janeiro até agora. Desse número, 74 moradores receberam o diagnóstico positivo da doença. Mais de 200 pessoas ainda aguardam o resultado de exames médicos. Enquanto isso, o município vai reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O novo relatório sobre o panorama da doença em Três Lagoas aponta nove bairros que apresentaram mais casos de dengue. Na lista estão Interlagos, Novo Oeste, Parque São Carlos, Vila Nova, Santa Luzia, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida, Paranapungá e Santa Rita. O relatório traz ainda o que não é novidade. 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências e em lugares muitas vezes esquecidos, como o bebedouro de animais e climatizadores de ar. Para que o inseticida chegue até esses locais, o agente alerta que é preciso colaboração. Mas depende muito também dos moradores. Os moradores têm que colaborar em abrir a casa, em permitir que a gente entre e faça, realiza um trabalho, aí fica eficiente. Mas em muitos casos é difícil, porque o morador às vezes não gosta muito de abrir a casa, ignora um pouco, né? Mas se todos colaborarem, fica um trabalho bem feito. É eficiente, sim. Mas em muitos casos é preciso colaboração.